Sagitário, horóscopo do dia para o signo de Sagitário. Com a luz sorrindo para Netuno, no dia de hoje, os laços familiares se fortalecem e você vai contar com apoio pessoal de casa para o que precisar ser ariano. Se quiser curtir o cantinho e mostrar seu lado mais carinhoso em casa, vá em frente. Além de repor as energias, passar um tempo com a família também será muito divertido, especialmente se aproveitarem para recordar os velhos tempos. Como Hercúrio e Capricórnio, pode até fazer alguns contatos que vão ajudar a encher seu bolso mais tarde. A saudade de um ex-amor pode falar mais alto, mas a chance de reatar ainda não é total. Atenção, se não esqueceu a paixão antiga, você pode ter uma recaída. Ai, 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 muchacho! A vida 2 se torna mais estável se você... Sim, passar momentos mais próximos do mozão. Não importa o que aconteça, faça o que for preciso para ficar perto de quem você ama. Por quê? Júpiter e Saturno se unem e favorecem a parquera. Ainda que o lance seja passageiro, se você está solteira ou solteiro, a grande chance de você arrumar uma pessoa para você essa semana, hein? Vai dar uns beijos na boca do Natal ainda? Oh, delícia! Palpite do dia, 36, 45, 81. A cor para você é branco. E para você de se agitar, afinidade amorosa com escorpião, virgem, gêmeos e áreas. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24,90, WhatsApp está na tela ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael, 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz. Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal da um curtir a gente aí por favor se você gostou de conteúdo 5959 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui E aí E aí E aí E aí E aí